Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para o Santos e Figueirense, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2015. O jogo de ida foi 1x0 para o Santos lá em Santa Catarina, o empate da classificação para o Peixe, a vitória de 1x0 leva a partida para os pênaltis e 2x1, 3x2 dá a classificação para o Figueirense. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal do YouGame18 para ver as próximas gameplays e muito mais. E vamos para a escalação do Peixe, o Peixe que vem com seu super ataque e com seus selecionáveis, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, além de Gabigol e Giovânio. Já o Figueirense que eliminou grandes times nessa Copa do Brasil, quer repetir a dose contra o time do Santos com Mazola e Marcão no ataque. Os jogadores trocando aquela resenha antes da partida. E o Santos sai jogando por aqui. Galera, eu peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo para dar aquela força. Os vídeos virem cada vez mais fotos aqui no canal. Lá vem o Santos e Ricardo Oliveira, então Copa Camigão bateu para o gol. Que incrível, essa bola não entrou. Passa subindo, a bola de Gabigol e vai para a linha de fundo. Está bem rico, então vai aqui para Filton Ferraz na direita, lá vem o time do Peixe. Filton Ferraz, pelo passe para Ricardo Oliveira. Mandou lá dentro, a cabeçada. Que perigo, que perigo. Fechou por ali, Gabigol. Incrível, que defesa do Muralha. Escanteio aqui pela direita. Lucas Lima na cobrança. Lucas Lima mandou lá dentro. Tira a zaga do Figueira. Vai sobrar a bola aqui para a Zeca. Zeca para Fitor Ferraz. Vem para o ataque o time do Santos, mas corta por aqui a marcação do Figueira. Lucas Lima roubou a bola. Quem sabe? Vai ser o primeiro do Peixe. Tentou limpar a marcação, não conseguiu. Demer. Vem e segura. Está apertado por aqui. Consegue sair jogando. Lança lá na frente para Marcão. Corta por aqui a zaga do Peixe. Alisson. Alisson tentou o passe, mas tocou mal. Tem que acabar o time do Figueira. Carlos Alberto para Mazola. Mazola domina. Tem todo. Escapou de Pinto Ferraz. Melo passa e lá na frente para Carlos Alberto. Domina. Bateu por um gol. do Figueirense. Do Figueirense. por aqui. Olha o Figueira aí, pessoal. Faz a festa a torcida do Figueira em Santa Catarina. Santos zero. Figueirense. Um. O Santos precisa vir para o ataque. Lucas Lima. Lucas Lima. Geovânio. Tomou o pote. Perdeu a bola, mas continuou com ela. Victor Ferraz. Levou a linha de fundo. Quem sabe o relance? Boa. Dentro. Tira a zaga do Figueira. Pressão do Peixe. O Figueirense se segura. Aperta por aqui o Lucas Lima. Tentou ir para a marcação. Bem. A marcação corta e fica. A bola e acaba o primeiro tempo. Santos zero. Figueirense. Um. Com esse resultado estão indo para os pênaltis. E o Figueira já saiu jogando por aqui, pessoal. O Figueirense vai vir para o ataque para marcar o segundo, para garantir a classificação. Se o Figueira marcar um, o Santos precisa marcar mais dois. Se o Santos empatar, o Santos se classifica pela vitória lá em Santa Catarina. O Figueirense está marcando em cima. O Santos tenta alguma alternativa, mas está difícil. Gabigol. Tem que roubar a marcação. Vem para aqui o Carlos Alberto. Vem ajudar. Iago. Iago vem trazendo o Figueira para o ataque. Não deixou a bola sair para a lateral. Tem que tomar o passo para o Marcão. Vem a cobertura. Gabigol Santos. Gabigol. Gabigol vacilou. Gabigol Figueira. Iago. Levou. Linha de fundo. Capricha no cruzamento. Tentou. Manda lá dentro. Desvia aqui na marcação. É escanteio. Carlos Alberto na cobrança. Manda a bola lá dentro. Tira a zaga do Peixe. Completa a marcação. Giovani. Lucas Lima. Mela. Bola para Vitor Ferraz. Esforçou demais. Esforçou demais por aqui. Alteração. A alteração aí no time do Peixe. Masola vem trazendo o Figueira para o ataque. Quem sabe era para ser um bom lance. Aperta a marcação do Figueira. Falta. Chegou o fim por aqui. A marcação é falta para o Santos. Seca na cobrança. Pode ser o último lance da partida. Seca saiu jogando. Por aqui. Gustavo Henrique. Vitor Ferraz. Lá vem o Santos. Se marcar o gol. Pode ser o gol da classificação para sempre no final. E lá vem o Peixe. Tem tal. Passa aqui na frente. Aperta a marcação. Santos continua com a bola. Se marcar o gol. É o gol da classificação. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Bateu para fora. E vamos para as penalidades máximas por aqui. Vamos para as penalidades máximas. E quem vai cobrar primeiro é o time do Santos. Alex Muralha no gol. E quem vem para a cobrança parece que é o... Gabigol. Ele que teve duas grandes chances de marcar o gol, mas não conseguiu. Gabigol na cobrança. Muralha no gol. Gabigol correu. Bateu. Que categoria. Lá vem o jogador de Figueira. Correu. Bateu. Bem, goleiro. O Santos está em vantagem. Correu. Bateu o Giovani. 2x0 para o Santos. Lá vem o Marcão. Correu. Bateu. Gol do Figueira. Ricardo Oliveira na cobrança. Ele que anda perdendo alguns pênaltis no Campeonato Brasileiro. Ricardo Oliveira correu. Bateu. Que pênalti foi esse, meus queridos? Carlos Alberto, para deixar tudo igual, bateu para o gol. Gol do Figueira. Lucas Lima da cobrança. Bateu para o gol. Espá. Opa, Muralha. Opa, Muralha. Opa, Muralha. Para cobrar. Para ficar na vantagem. Correu. Correu. Bateu. Gol do Figueirense. O Figueirense virou o placar por aqui. Se o Muralha pegar, acabou. Momento de tensão no ar. Vem para a cobrança. Muralha. Correu. Bateu. Muralha. Nossa, meu. O que é isso? Que falha do time do Santos. Figueirense. Classificado para a semifinal da Copa do Brasil 2015. E é isso aí, pessoal. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal Rodinho Game 18. Para começar as próximas gameplays e muito mais. Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Copa do Brasil, UEFA Champions League. Além dos modos de pé de zezes, FIFA 16, UFC e muito mais. Canal Rodinho Game 18. Aqui o melhor time é o seu.